Como escolher a sua muda certa no pomar para plantar em vasos? Primeiro, você tem que comprar só plantas enxertadas, olha só, como essa aqui, pézinho de manga e com o enxerto bem baixo, perto do saco. Porque tem uns enxertos que eles fazem muito alto, então o bonito é quando a sua frutífera ela fica bem baixinha, e quando ela está com frutos, chega a ficar dentro do vaso ou até arrastando no chão. Então, essa brudinha aqui de manga que eu comprei, ela já está florindo, olha só, olha o tamanho aqui, dá do que 30 centímetros mais ou menos, entendeu? Então, essa aqui é a certa, e outra coisa, ela já está com a formação completa, você vê que ela tem 4 galhos aqui, olha, foi cortada aqui, enxertou aqui, foi cortada aqui, e ela está com 4 galhos, um para cá, um para o lado, um para o lado, outro para o outro, aqui ela já está da maneira certa, cada vez que esse galho for crescendo, você vai cortando, vai nascendo mais 3, então aqui tem 4, 4 vezes 3, 12, e assim sucessivo, vai ficar um pezinho de manga bem frocado, bem bonito, vou mostrar agora a acerola que eu escolhi, olha só, pezinho de acerola, olha só como é que ela está, toda florida, geralmente você deve comprar ela já florida, porque muitas vezes o pessoal engana, não sei o que, já está antiga e tal, então, as vezes o pomar faz as mudas, e ela fica muito tempo para vender, então você compra, já compra ela, olha só, toda, 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 toda florida, olha, então aqui está perfeita, perfeita para você comprar, eu comprei duas dessas de acerola, estava muito boa, comprei essa outra aqui, olha, até menorzinha, mas também, olha, toda, toda, toda florida, ó, olha só, então sempre que for escolher a sua frutífera, escolha desse jeito aqui que eu falei, que é perfeito, agora eu vou passar elas para o vaso, e depois eu vou fazer um filme mostrando para vocês, a maneira correta de vocês transferirem ela do saco para o vaso.